Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, pessoal? Eu vou ensinar pra vocês hoje um banho de sedução, sensualidade, pra você trazer o seu boy de volta ou apimentar o relacionamento. Ou se você trabalha na noite e quer ganhar dinheiro, tem várias formas de utilizar esse banho. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Lá no TikTok estamos com 200 mil, 220 mil, né? 220 mil! No Instagram batemos 100 mil de seguidores. 100 mil de seguidores? E no Facebook, não sei, mas nós estamos com 76, né? 76! Simbora, pessoal, pra mais uma temporada aqui com o bruxo. Agora o bruxo magricelo, lipado. Magricelo não tanto, mas limpado. Gente, vamos simbora. Pra fazer esse feitiço, o que nós vamos precisar? Vamos precisar de leite condensado. Piracanjuba, mentira! Mas é leite condensado, qualquer marca. Canela. Um perfume doce, bem doce, pessoal, tá? Quanto mais doce, o perfume melhor. Bruxa, posso usar perfume que eu uso em casa? Pode, mas doce. Óleo de amêndoas. Você consegue o óleo de amêndoas nas farmácias, tá? É esse óleozinho aqui. É bem tranquilo de achar, não é difícil, tá? Óleo de amêndoas. Pimenta malagueta. Não dá pra faltar também. Malagueta é bom com tudo. É maravilhoso com tudo. Vamos precisar de um morango. Um pêssego, que eu vou explicar o porquê do pêssego. E um parzinho de aliança, caso você esteja procurando relacionamento. Tá? Se busca casamento, se busca prender o boy, ficar com ele, parzinho de aliança. Tá? De flora mesmo. Loja de macumba, loja de umbanda, você encontra o parzinho de aliança. Uma velhinha vermelha. Pra quem que eu vou dedicar esse banho? Pomba Gira Rainha, tá? Que está aqui atrás, essa bela dama. Pomba Gira Rainha, você vai dedicar a ela este banho. Lembrando que todo ritual que nós fazemos, nós temos que ter total entrega de energia. Pedindo em todo momento, clamando em todo momento que a gente tem aquilo que nós buscamos, que nós conquistamos aquele amor, aquela pessoa, enfim. Sempre impregnando energia. Tudo que eu faço, vela acesa, lembra? Ó, velinha acesa. Eu falei da água da chuva? Não, né? A água da chuva, pessoal, tá aqui, ó. A água da chuva é muito importante pra fazer a mistura desse banho. Então, coloquei a água da chuva no meu caldeirão ou recipiente que vocês tiverem em casa, tá? Qualquer recipiente serve, panela, cuscuzeira, qualquer um serve, tá? Ó, vou colocar minha canela. Gente, canela pode coçar se colocar demais, tá? Então, a gente tem que sempre dosar ali. Coloquei minhas pimentas. Bruxa, esse banho vai arder? Na realidade, não, pessoal. Não arde, mas pode ser, né? Se você for alérgico à pimenta, que deu uma ardidinha. Mas dá pra fazer. Ó, o morango, tirei o verde do morango, coloquei somente o morango. O pêssego deixa por último que eu vou explicar. O leite condensado é só uma gotinha, tá? Só uma gotinha. O óleo de amêndoa. Ó a Morgana passando por aqui. O óleo de amêndoa, coloquei. Pode colocar bastante, fica bem gostoso. Óleo de amêndoa é cheiroso, né? A gente vai ferver depois, tudo isso vai ficar um banho bem consistente, maravilhoso e cheirosíssimo. Óleo de amêndoas é ótimo. Óleo de amêndoa. Vou colocar o perfume. Esse aqui é da Ariane, inclusive. Ó, coloquei o perfume. Vai ficar maravilhoso, bastante perfume. Por último, a pele de pêssego. Porque existe aquela questão toda em torno da pele de pêssego. Pele de pêssego. Eu quero ter uma pele de pêssego. Então a gente vai utilizar o pêssego ao contrário da maçã. Porque muita gente utiliza a maçã simbolizando a fruta do pecado, do amor, da luxúria. Nós queremos a pele de pêssego, certo? E vai o pêssego inteiro como está aqui. Coloquei ali, se eu quiser acender incenso, se eu quiser colocar um ponto de macumba, um ponto de pomba gira, pode colocar. Bruxo, posso pedir pra outras divindades, pra outras entidades que eu tenho amor, tenho carinho? Pode. Eu dedico sempre a pomba gira à rainha. Porque rainha é rainha, né, gente? Enfim, ó. Parzinho de aliança, não se esquece. Caso você queira casamento, tá? Quero casamento, quero prender o meu amor, paro de aliança. Quero ganhar dinheiro na noite, seduzir todos os homens, não vai o paro de aliança, tá? Coloquei meu paro de aliança ali. Coloquei a ferver esse banho. Ele vai ferver. Quando ele estiver no ponto, que estiver todo consistente a cor do banho, é o momento de tirar ele, levar nossa vela pro banho e tomar este banho do pescoço pra baixo. Certo? Bruxo, coloca roupa vermelha, coloca roupa rosa, pode colocar. Potencializar o feitiço é muito bom. Coloca tua roupinha vermelha, vai sair com o boy, vai trabalhar fora, vai trabalhar na noite. O importante é que você faça com toda a dedicação. Lembrando, pessoal, no meu Instagram, eu posto stories todos os dias. Então vocês conseguem ter uma proximidade comigo bem bacana. É Bruxo Malagueta lá no Insta, tá? Na página do Face, eu falo muito sobre trabalho espiritual. Me acompanha lá também, que tem muitas dicas legais sobre trabalho, viagens que eu faço, muito conteúdo legal. Tá bom? E eu espero que vocês tenham sentido saudade de mim, porque eu passei um bom tempo sem fazer os vídeos profissionais, né, gente? Agora nós retomamos novamente. E eu vou falar ainda nessa temporada sobre o casarão, sobre as mudanças que aconteceram, sobre as coisas novas e as novidades incríveis que estão acontecendo graças a vocês. Um beijo gigantesco no coração de todos. Lembrando que o Bruxo Malagueta sempre dando dicas pra melhorar a sua vida. Tchau, 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 tchau.